O Marcos é um exemplo de empreendedor, construiu um dos maiores negócios no mundo do coaching do Brasil, a maior referência e hoje ele tá mostrando pra gente com uma energia e com conhecimento animal de como desenvolver um empreendedorismo de futuro, uma nova visão de empreender e de ser empresário. A grande chave pra mim foi muito na questão dos valores, que você tem que ser a mudança, você tem que ser aquele valor, não adianta às vezes você colocar um valor na empresa e só que realmente não é aquilo, você define os valores da empresa e na realidade é outra coisa. Então essa ligação empresa, valores, tem que estar ligado, seu time de colaboradores, você e o seu negócio. Olha, energia, a nossa energia ela é de acordo com o que a gente movimenta e isso faz com o que? Você que vai construir um negócio, poxa eu quero fazer um negócio, um negócio saudável, ou um negócio que me dá dinheiro. Você tem que fazer o que? A sua paixão é que vai fazer você ganhar dinheiro. Então você colocar toda a sua paixão naquilo. Eu falo, nunca vá atrás do dinheiro, deixa o dinheiro vir atrás de você. E como que você consegue isso? Empreendendo naquilo que você ama. Então colocar o amor, ligar seus valores na sua atividade, é isso que vai fazer você monetizar seu negócio. Obrigado.